Olá motociclista, eu sou o Maicon Pimenta e dessa vez eu irei falar sobre a Factor 125, o próximo modelo. Mas antes, eu preciso te contar a base pra minha opinião. Por isso, se você se interessou pelo assunto, por favor, aperte o like e vem comigo! Apesar de falarmos sobre Yamaha, um forte exemplo pra minha opinião também vem da Honda, sua arquirrival, que a cada lançamento vem colocando mais modelos retrô no mercado, como por exemplo a CB1000 e a CB600. E fora do Brasil tem a CB300, a CB125 e outras mais que ainda podem vir aqui para o Brasil. Eu deixei aqui na descrição dois links, um sobre a nova Titan e outro sobre a nova Twister. Confere lá depois pra você ficar um pouco mais por dentro desse assunto sobre a Honda. Mas voltando a Yamaha, ela também está com essa pegada retrô, mas ainda fora do Brasil. Exemplo disso, a XSR900 e a XSR700. Além disso, já está passando da hora da Factor 125 ser uma opção não só de motorização para a Factor 150, e sim de estética também. Porque apenas por essa diferença de motor e cores, você pagar 700 reais, pra mim, não vale a pena. Além disso, a Yamaha deveria aproveitar essa pegada retrô que está voltando com força e a Factor 125 poderia ser a XSR125. É claro, sem suspensão invertida, sem arrefecimento líquido do motor, sem suspensão monoshoque, porque isso iria encarecer o projeto. Mas basicamente, essa pegada com esse design, pra mim, ia agradar bastante. Por isso eu te pergunto, você compraria uma Factor 125 se ela fosse assim? Sim ou não? E se você quiser deixar a sua opinião nos comentários, vai ser um prazer trocar essa ideia com você!